A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Auxiava! Aplausos 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 Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa noite. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado. 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 Obrigado.